Música No Saber Direito desta semana você vai aprender sobre direito bancário. Quem fala sobre o tema é o professor Humberto Veiga. No curso ele aborda as fontes do direito bancário, adequação de produtos, modalidades de contas, créditos e tarifas. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. O meu nome é Humberto Veiga, eu sou advogado, sou consultor e sou professor na área de direito bancário, direito comercial, direito empresarial e também de planejamento sucessório. Essa semana nós estamos fazendo um curso de direito bancário aqui. Essa, infelizmente, é a última aula. Se você não assistiu as aulas anteriores, eu sugiro que você vá na internet, veja as gravações e acompanhe o curso a partir de lá. Se quiser continuar a pegada aqui para frente, também será um prazer ter você com a gente. Só fazendo uma recordação, na aula passada nós falamos de um dos temas mais insensíveis do ponto de vista das pessoas físicas, que é a questão das tarifas bancárias. Então, nós entramos em detalhes das tarifas, as regras que regem as tarifas bancárias, o que pode cobrar, o que não pode cobrar, a mudança de visão do sistema financeiro com relação a essas tarifas. E nós também falamos dos pacotes de serviço, que é uma coisa que as pessoas às vezes pagam meio que no automático, que elas não sabem da possibilidade de serem isentas desses pacotes de serviço. Então, elas acabam fazendo contratação e utilizando serviços de forma desnecessária. Bom, com base nisso aí, a nossa aula de hoje é também de um tema muito sensível para a população, que é a questão do crédito. É claro que nós estamos em uma situação de endividamento, o mercado, o crédito no Brasil cresceu demais, nós tivemos um efeito muito forte desse endividamento nos resultados de produto, de produção do país, quer dizer, enquanto o caminho da obtenção de crédito estava aberto, as pessoas compraram mais, gastaram mais e ocuparam a sua renda com prestações. Então, elas tinham a renda livre, ocuparam a sua renda com prestações, os agentes econômicos olhando para aquilo e dizendo, opa, tem o pessoal, vai se endividar, vai comprar e tal, vamos produzir e tal, vamos contratar gente. Então, você criou todo um ambiente favorável. Agora, você chegou ao impacto, ou seja, você chegou a um momento em que essas operações de crédito, elas passaram a consumir parte considerável da renda das pessoas e as pessoas simplesmente pararam de se endividar e essa curva está revertendo. Isso, por outro lado, gerou um problema do ponto de vista do investidor também, porque ele olhou para aquela situação e teve o pensamento contrário. Ele olhou e falou assim, olha, agora que as pessoas estão endividadas, eu não vou mais investir, eu não vou mais contratar, porque não vai ter quem compra os meus produtos. Então, você causa um movimento contrário que é de uma desaceleração da economia e tudo mais. Mas isso tudo é tema de economia e não é tema do saber direito. O tema do saber direito é qual é a regulação que se aplica ao crédito, qual o entendimento que as pessoas têm com relação à formação das taxas de juros, quais são os encargos que podem ser cobrados, as tarifas que se aplicam e tudo mais. Só lembrando que, por falar em tarifas, nós dissemos que aquelas contas, que eu falei para você na aula passada, que a conta que podia ser aberta sem a cobrança de tarifas, ela sofreu impacto com relação a uma decisão recente, informando que os clientes, as instituições financeiras podiam encerrar as contas sem nenhum rigor adicional, simplesmente por motivação mercadológica. Só que hoje nós vamos ver uma outra abordagem, que é a abordagem do crédito. E, como eu estava falando, fazendo ainda uma ligação com as tarifas bancárias, nós vamos falar da questão que sempre se discutiu bastante nas demandas com relação à questão do endividamento, que é a cobrança de taxas de cadastro, taxa de abertura de crédito, o que é isso, como é que funciona. Então, nós vamos começar a aula por aí. Vamos passar também por um ponto, que são aquelas palavrinhas meio esdrúxulas, aí nós vamos falar de usura, vamos falar de anatocismo, e como é que está a regulação, como é que está o entendimento jurisprudencial sobre esses aspectos. E, mas vamos começar a aula de hoje, então, com o ponto das taxas de abertura de crédito, e aí eu vou contar uma breve historinha. Como eu falei na aula anterior, houve uma mudança estrutural nas tarifas bancárias. A regra anterior, a mudança, essa mudança ocorreu com a resolução 3.518, mas anteriormente a essa resolução, o que vigia no Brasil com relação a tarifas bancárias, era a resolução 2.303. Essa resolução 2.303, ela pregava o quê? Ela dizia o seguinte, olha, fora isso daqui, que era uma lista de serviço, cartão magnético, talão de cheque e tal, não sei o quê, fora isso daqui, a instituição financeira pode cobrar, um talão de cheque por mês e tal, não sei o quê, a instituição financeira pode cobrar o que quiser, pode cobrar o que quiser. E aí, veio uma coisa chamada plano real, né? Esse plano real, que vocês sabem, na realidade veio antes dessa resolução, essa resolução foi até justificada, quando da sua criação, por conta da redução drástica que houve na cobrança de tarifas, desculpe, na receita das instituições financeiras, decorrente do plano real, porque o plano real, ele tirou muitas receitas inflacionárias dos bancos, o banco ganhava dinheiro simplesmente com a manutenção dos recursos na conta, então essa receita inflacionária, ela deixou de existir com o plano real, ou se reduziu muito mesmo, e essa perda de receita foi compensada, né? Com a possibilidade de cobrança de tarifas pelas instituições financeiras de modo livre, totalmente liberado e tal. O que aconteceu? Aconteceu que as instituições financeiras começaram a cobrar tarifas das mais variadas formas, os contratos, as suas tabelas de tarifas tinham inúmeras possibilidades de cobrança, e em um determinado momento, uma das receitas, uma das atividades que começou a crescer de forma aceleradíssima foi a concessão de crédito pelas instituições financeiras, né? Então elas viram, olha, eu não tenho mais a receita inflacionária, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que emprestar dinheiro. Quando ela foi emprestar dinheiro, eles foram emprestar dinheiro, uma enxurrada de dinheiro no mercado, o que aconteceu foi que o governo da época entendeu que aquela enxurrada de recursos estava causando o efeito que eu estava comentando no começo, quer dizer, no começo da hora de hoje. Estava tendo um crescimento da demanda muito grande e o que iria gerar inflação, que era tudo que o plano real não poderia aceitar. E como eles estavam nessa situação, eles resolveram fazer o quê? Olha, vamos segurar o crédito. E como é que a gente segura o crédito? A gente segura o crédito obrigando as pessoas a fazerem a renovação dos seus contratos de cheque especial a cada três meses. Então, todos os contratos de cheque especial teriam que ser renovados a cada três meses para que o banco restringisse a oferta de crédito. E colocou limitações e tudo mais. Muito bem. Por que eu dei essa volta? Para dizer o seguinte, que nessa restrição de crédito a cada três meses, a instituição financeira, com a norma anterior, passou a cobrar uma coisa chamada taxa de abertura de crédito. Então, a cada três meses, ela cobrava a sua taxa de abertura de crédito por estar concedendo uma linha de cheque especial nova, que na realidade não era nova, era a mesma que vinha do anterior, mas ela começou a cobrar, fazer essa cobrança trimestral. E aí, a tal da taxa de abertura de crédito virou uma festa. Então, em todas as operações, em todas as contratações, aparecia a taxa de abertura de crédito, também a taxa de abertura de crédito. Com a mudança dessa perspectiva, com a nova resolução, essa taxa de abertura de crédito, ela passou a ser restrita, ela não pôde mais ser cobrada. Então, hoje, com a resolução 3919, que eu já falei na aula anterior, só pode ser cobrado o que está descrito ali. E uma das coisas que não está descrita, logo, não pode ser cobrada, é a taxa de abertura de crédito. Ou seja, para cada operação que eu der origem, eu não posso cobrar uma nova tarifa ou uma nova taxa de abertura de crédito. Por quê? Porque não tem a previsão na resolução 3919. Por outro lado, a resolução 3919, ela traz uma previsão, sim, que é a cobrança da taxa de cadastro para início de relacionamento. E o que vem a ser uma taxa de cadastro para início de relacionamento? Taxa de cadastro para início de relacionamento é aquela que a instituição financeira, ela é prevista na resolução 3919 com a seguinte definição. Realização de pesquisa, esse é o serviço a ser prestado pela instituição financeira. Realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento. E aí segue. Enfim, é uma taxa, é uma tarifa que a instituição financeira cobra para fazer busca nas bases de dados. Nós vamos abstrair, nesse momento aqui, a discussão de se isso é um custo da instituição financeira ou é um custo para ser repassado ao cliente. Vamos abstrair isso e vamos ao que é aceito, que é a seguinte, é aceitar a cobrança dessa taxa uma única vez e para início de relacionamento. Isso quer dizer que se você já tem relacionamento com a instituição financeira, se você já tem uma conta de depósito à vista, já tem uma conta de poupança, esta fase, a fase da cobrança dessa tarifa, já passou. Já passou por quê? Porque você já iniciou o seu relacionamento com aquela instituição, certo? Muito bem. Como é que as instituições financeiras, então, se adaptaram a isso? Por quê? Se você vem com uma regra para o sistema financeiro, o sistema financeiro vai reagir, na realidade não é o sistema financeiro, qualquer pessoa que estiver sujeita a uma regra, ela vai reagir a essa regra procurando se adaptar, seja simplesmente cumprindo a regra, seja cumprindo e inventando alguma outra coisa para continuar mantendo a sua rentabilidade. Muito bem. No caso desta tarifa, ela passou a ser utilizada de acordo com o segmento da instituição financeira. O que eu quero dizer com isso? Você tem lá os bancos de varejo. Os bancos de varejo, eles vão usar, essa tarifa, ela só vai representar alguma coisa para eles do ponto de vista de quê? De o que o banco de varejo faz? O banco de varejo, qual é o interesse do banco de varejo? É abrir uma conta e manter aquela conta gerando outras tarifas. Então, se eu tenho uma visão de longo prazo, e eu sei que as instituições financeiras, elas quando abrem uma conta, elas estão na expectativa de manter aquele cliente por vários anos dando rentabilidade, e que o cliente, ele tem uma tendência muito pequena a ficar trocando de banco, se você parar para pensar quantas vezes você trocou de banco, você vai ver que foram muito poucas vezes em toda a sua vida, e será assim também, se você é novo, mas enfim, o que vai acontecer? Essa perspectiva faz com que o banco tenha menos interesse em cobrar uma taxa de cadastro de início de relacionamento. Ou, se ele cobrar, ele vai cobrar um valorzinho pequeno, que é o caso, se você consulta na página do Banco Central, lá na relação de tarifas e qual o valor das tarifas que é cobrado, você vai ver que os bancos de varejo cobram algo aí em torno de 30 reais por conta disso aí. Os bancos ou instituições financeiras que estão loucos para conseguir clientes, eles vão cobrar, por exemplo, as cooperativas de crédito, que têm, vamos dizer assim, que têm uma atividade mais proativa e que têm uma busca de rentabilidade não tão intensa quanto as instituições financeiras, as instituições bancárias de varejo, o que elas vão fazer? Elas vão isentar essa tarifa, está certo? Então, e mesmo nessas instituições de varejo, se você vai, se ele tem interesse em abrir a sua conta, ele não vai cobrar isso, porque imagine uma instituição chegando, olha, tudo bem, eu queria abrir sua conta aqui, aí você vira e diz, ah, tudo bem, eu quero, tudo bem, vamos abrir a conta. Mas veja bem, eu vou cobrar 30 reais de cara. Aí você vai dizer, pô, peraí, eu mal entrei no banco, você já quer me cobrar 30 reais? Então, você vai ter essa posição um pouco mais, se a instituição financeira tiver interesse em abrir sua conta, ela não vai cobrar essa tarifa. Por outro lado, se você pega instituições que são, que vendem crédito de uma forma mais, aquele crédito vira uma espécie de uma dependência do cliente, vou dar um exemplo, as financeiras de automóveis, os bancos especializados em vender financiamentos de automóveis, bancos de montadoras, essa coisa toda. Muitas, na grande maioria das vezes, a compra do automóvel só acontece se você pegar o financiamento, porque é um bem de valor elevado, as pessoas têm aquele sonho de ter o automóvel e tudo mais, e elas vão e buscam esse financiamento. O que acontece? Nesse segmento de instituições financeiras que operam com o financiamento de automóveis, o valor dessa tarifa sobe para 800 reais, mil reais. E o que gerou? Qual é a diferença desse produto? Absolutamente nenhum. É porque a necessidade do cliente naquele outro segmento é maior. A instituição financeira sabe disso, ela vai e coloca aquele preço maior. Alguém pode alegar que a instituição que opera nesses mercados tem o custo de colocar pontos remotos nas concessionárias, agências de veículos e tudo mais, mas é o negócio dela, é a atividade dela, e ela funciona assim, o segmento que ela optou por trabalhar. Então, com certeza, ela vai ter essa estrutura e vai ter que trabalhar porque ela quer operar naquilo ali, que é um crédito de maior, vamos dizer assim, de um risco minorado com relação a outras operações. Você tem também instituições que operam no segmento de financiamento para o consumidor. Mais uma vez, as taxas de juros, as taxas de cadastro vão ser bem elevadas, porque também é uma situação que pega o consumidor um pouco mais necessitado. Muito bem. Dito isso, então, a gente passa para compreender que existe não mais a taxa de abertura de crédito, mas sim a taxa de cadastro, e que essa taxa de cadastro só pode ser cobrada no início de relacionamento. Alguns cuidados que se tem que ter é o seguinte, se você já tem conta no banco, quando você for pedir o financiamento, provavelmente esse financiamento deve ser feito na própria instituição financeira. A atenção é, se você for repassado para, vamos supor que você seja repassado para uma financeira do grupo, alto lá, aí, da mesma forma que a auditoria é única, então você, desculpe, a ouvidoria é única, você tem uma ouvidoria só para todas as empresas do grupo, não faz sentido acreditar que, ao se relacionar com o banco e você ser passado para a financeira do grupo, você esteja iniciando o seu relacionamento que não está. Você não está iniciando o seu relacionamento porque você já se relaciona com aquele conglomerado financeiro. Então, aquele conglomerado financeiro tem todas as suas informações, sabe quem você é e o tempo que você tem conta e tal. Então, teoricamente, essa tarifa não se aplica. Então, ficar atento com relação a isso é um ponto importante. Muito bem, então nós estamos ainda discutindo a tarifa de cadastro no âmbito da resolução 3919. Muito bem, agora nós vamos, então é possível, eu já falei dela, é possível a cobrança dentro dessas limitações e que se saiba tomar os devidos cuidados para evitar um pagamento desnecessário. Muito bem, agora nós vamos falar de um tema que é também afeto ao crédito, que é a usura. Usura, o que vem a ser usura. Essa palavra, ela é uma palavra de cunho, vamos dizer, que ela deriva de um certo cunho moral e religioso. Então, a usura é, você tem duas definições, você tem uma definição que eu chamo de clássica e expandida, está certo? Porque expandida, eu vou já falar, para uma definição restrita. A definição clássica de usura é você realizar um empréstimo condicionado ao recebimento de uma contraprestação. Então, você vai emprestar um bem fungível, o que seria um bem fungível? Seria um bem que você pode substituir por outro sem que perca, vamos dizer assim, sem descaracterizar. Então, dinheiro é um estágio bem especificado dentro dessa classificação. Mas você pode pensar em arroz de uma determinada qualidade. Então, você me emprestou 3 kg de arroz e recebeu 3 kg de arroz mais 200 gramas de juros, então, isso aí seria o quê? Isso seria usura no conceito clássico. Ela foi prevista justamente para evitar que as pessoas, de forma moral, de forma religiosa, não emprestassem, vamos dizer assim, não cedessem um pão para o seu irmão e depois cobrassem um pão e meio de retorno, ou um pão com manteiga, vamos dizer assim. Então, a usura seria você exigir no empréstimo uma contraprestação além daquilo que você emprestou. Muito bem, por que eu chamo de uma definição expandida da usura? Expandida por quê? Porque ela se aplica a qualquer situação. Então, ela não tem uma limitação. Tudo aquilo que você emprestar e pedir algo mais em troca no momento da devolução, isto seria usura. Acontece que com o passar do tempo, as pessoas, a religião começou a ser mais tolerante com essa prática e aí surgiu o que eu chamo de definição restrita da usura. A definição restrita é o seguinte, veja bem, meu caro, você pode emprestar, você pode pedir uma contraprestação, mas essa contraprestação tem que ser limitada a tanto. No caso do dinheiro, a x por cento. É um determinado percentual. Então, você empresta, se você pedir até tantos por cento, até x por cento, que é um valor que não está previamente definido aqui, mas isso aí não é usura. Isso é uma coisa normal. Você pode impedir, emprestar e pedir até 6%. Então, veja que isso é uma tolerância, uma tolerância religiosa, mais uma vez, reafirmando esse tema, de dizer que até um determinado valor, aquilo ali não caracterizaria a usura. Certo? O que acontece? O que extrapola aquele valor é a usura. Então, você está sendo usurário se pedir emprestar um dinheiro e pedir mais do que x por cento ao mês. Ou ao mês, ou ao ano, seja lá na forma que for. Então, isso é uma exceção para permitir o empréstimo a juros, mas colocando um limite. E esse limite é, vamos dizer assim, é questionável porque a gente pode perguntar por que isso e por que não aquilo. Entendeu? Porque é um determinado percentual e não outro. Mas, muito bem. O que acontece se a gente for definir, então, nós vamos falar no que se chama essa operação, esse empréstimo de um bem fungível, ou seja, que você pode substituir por outro de mesma qualidade que, por exemplo, volta a dizer, arroz, gasolina, dinheiro, são bens fungíveis, você pode, lógico, gasolina é daquela qualidade, você pode substituir petróleo e tal, são bens fungíveis e, se você faz um empréstimo de um bem fungível, você chama isso, isso é só a título de definição, você chama isso de mútuo, é diferente do comodato, que é um empréstimo de um bem não fungível, infungível, tá? Então, por exemplo, você vai emprestar o seu computador e tal para alguém, para passar um tempo na casa de alguém, esse computador é o seu, é aquele lá que você tem, o seu software, essa coisa toda, tem até os arranhões lá que você deixou ou nenhum arranhão e você quer aquele de volta, né? Então, isso aí é um bem não fungível. Muito bem, nesse caso, o empréstimo disso se chama não mais mútuo, mas se chama comodato. E tem um nomezinho bacaninho para quando o mútuo é aquele mútuo que tem a cobrança de juros que é o mútuo feneratício, tá certo? Esse nome aí você vai utilizar bastante na sua vida que é o mútuo feneratício, que é aquele empréstimo que tem de coisa fungível, no caso, dinheiro com cobrança de juros. Muito bem, no Brasil, no Brasil, a gente teve uma adoção em 1933 de uma lei da usura. Quer dizer, em 1933 nós utilizamos a lei da usura que se aproveitou de um sistema que não tinha previsão de limitação de juros. Então, o Código Civil de 1916, ele tinha um dispositivo que falava dos juros em caso de você não ter acordado, mas não fazia nenhuma limitação dessa taxa. Já a IBU 1933 resolveu-se colocar uma limitação a essa taxa pela lei da usura que dizia o seguinte, que no seu artigo primeiro, que é vedado e será punido nos termos dessa lei estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal. E aí cita o Código Civil que dizia que a taxa legal era de 6%. Na realidade, ele dizia o seguinte, na realidade, o que o Código Civil de 1916 dizia era a taxa, os juros de mora em caso de não previsão contratual. Certo? Então, se eu tenho um contrato que está em mora e não tem previsão contratual de qual seria a taxa de juros a ser cobrada, a taxa, no caso de mora, seria de 6%. Ok? Muito bem. Então, a lei da usura ela veio e trouxe para o nosso ordenamento a ideia de uma limitação na taxa em 12%, porque é o dobro da taxa legal e a taxa legal mencionada no artigo 1062 do Código Civil anterior do Código Civil de 1916 que estava estipulada que seria de 6%. Muito bem. O que que mais acontece com relação à usura? Então, nós temos várias outras previsões da usura que estão na lei dos crimes contra a economia popular que é a lei 1521 e na lei 7492 o artigo 8º na lei dos crimes contra a economia popular artigo 4º na lei 7492 que eu falei lá dela mencionei dos crimes contra o sistema financeiro dos crimes colarinho branco no artigo 8º você também tem à disposição. Muito bem. Só que em 1976 as instituições financeiras já tinham uma inflação muito bacana nessa época não era de orgulhar mas nós tínhamos uma inflação elevada e as instituições financeiras disseram olha não dá para operar com uma limitação dessa e foram discutir o tema esse tema chegou ao STF e aí nós temos a súmula 596 do STF que diz o seguinte a lei da usura não se aplica às instituições financeiras certo? Ela se aplica a qualquer outro agente do mercado que não seja instituição financeira certo? Então foi criada uma exceção à lei da usura de modo que as pessoas não precisariam as pessoas que se você opera no sistema financeiro você não precisa observar a limitação da taxa de juros isso é um tema bastante controverso e a gente pode até questionar por que dessa reserva de mercado por que não a simples extinção dessa limitação porque se não há limitação para uns não há necessidade de limitação para outros você teria simplesmente uma questão de criação de um ambiente em que uns podem cobrar o que quiser e outros não podem cobrar nada aliás não cobrar nada não tem que cobrar limitado a isso então é é uma é uma é uma discussão que também não faz não faz parte desse desse curso mas que a gente deve estar atento e questionar um pouquinho com relação a isso aí ok bom o que acontece é o seguinte para quem assistiu a nossa primeira aula que nós falamos lá se você assistiu a primeira aula que fala da questão das fontes de direito eu comentei do artigo que norteia todo o sistema financeiro nacional que é o artigo 192 artigo bem simples que a sua principal determinação ela diz respeito a questão da necessidade de leis complementares para regular o sistema financeiro nacional muito bem esse artigo ele na sua versão original ele trazia a limitação dos juros reais aí ele qualificou esses juros o que seriam juros reais aí pode caber toda uma discussão mas assim a interpretação a interpretação direta do que seriam juros reais são aqueles juros cobrados acima da inflação então se os juros são cobrados acima da inflação eles são reais então supondo vamos fazer aqui uma continha de padaria se a inflação está em 10% se a inflação está em 5% e a taxa de juros a taxa de juros máxima seria de 17% ou seja 5 mais 12% então isso aí foi o que era o que previa a constituição e isso deixou de existir no âmbito constitucional e aí o STF foi novamente em estado a se posicionar com relação ao tema e aí nós temos a súmula 648 que diz o seguinte a norma do parágrafo terceiro sim e aí teria a seguinte questão eu posso aplicar a norma do parágrafo terceiro sem a edição de uma lei complementar porque de certo modo era meio trivial a coisa se eu tenho uma disposição constitucional dizendo que a taxa de juros real é no máximo 12% teoricamente a norma estaria posta ali e a discussão era essa está posta ou não está posta é inflação mais 12% ou não é posso aplicar a partir de agora ou as instituições financeiras estão liberadas para cobrar de qualquer forma o STF se posicionou no sentido de que essa essa determinação constitucional essa limitação constitucional somente seria aplicada com a edição da lei complementar que era inicialmente o que previa o artigo 192 então enquanto não houvesse lei complementar para especificar que os juros reais seriam 5% mais a inflação desculpe seriam a inflação mais 12% no máximo enquanto não houvesse uma lei complementar para dizer isso que estava explícito aliás estava dito na constituição sem a edição da lei complementar essa regra não valeria e estaria mantida a disposição inicial lá da lei da usura dizendo aquela outra súmula dizendo que a lei da usura não se aplica às instituições financeiras e foi assim que a coisa caminhou muito bem o que aconteceu foi o seguinte quando você teve a emenda constitucional número 40 de 2003 esse trecho da limitação dos juros saiu da norma constitucional ficou só o caput basicamente o caput do artigo do artigo 192 com a alteração de em vez de uma lei complementar a possibilidade de leis complementares quantas quantas forem regular o sistema financeiro muito bem então com essa alteração aí mais uma vez nem dispositivo nem dispositivo constitucional referente a juros a constituição deixou de trazer quer dizer nem isso ela traz mas o assim na linha do tempo só para que a gente tenha uma uma linha do tempo aqui a a súmula 648 ela é de novembro de 2003 e aí em maio de 2004 surge a súmula 283 do STJ porque aí foi a outro foi o outro processo o que aconteceu as instituições aliás os consumidores perceberam eles notaram que quem podia cobrar juros fora da lei de usura era exclusivamente as instituições financeiras eles foram olhar lá e disseram assim peraí a administradora de cartão de crédito tem instituição financeira ah não ela não está lá nos disposições lá do banco central ela não se submete ao conselho monetário nacional ah é então vamos dizer que elas não podem cobrar juros acima de 12% porque elas se submetem à lei da usura e foram discutir isso no judiciário e o STJ finalmente o STJ se posicionou com a súmula 283 dizendo que as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e por isso os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da lei da usura então aí em 2004 teve essa decisão e quando foi em 2008 sai a súmula vinculante número 7 que foi justamente para ela deriva daquela da 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 súmula 648 né que que fala exatamente que o artigo aquela questão da limitação dos juros não se aplicam foram tiradas por meio da 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 emenda constitucional e na vigência da emenda constitucional na vigência anterior à emenda constitucional não dependiam da edição de uma lei complementar dependiam da edição de uma lei complementar bom com isso você basicamente você resolve essa questão do ponto de vista de limitação de taxa de juros para as instituições financeiras obviamente né mas mantém a restrição e mantém a aplicação da lei de usura para os demais agentes econômicos que não instituição financeira e que não administradoras de cartões de crédito que hoje praticamente são pouquíssimas mas porque essa atividade foi incorporada pelas instituições financeiras e aí tem uma situação ainda mais consagradora disso tudo que é o fato de com a com a emenda constitucional 40 de 2003 o que que acontece a questão de limitação de taxa de juros deixa de ser tema constitucional né então o que que aconteceu nós tivemos uma 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 discussão a respeito da aplicabilidade do artigo primeiro da taxa do artigo primeiro limitando os juros a 12% ao ano que isso se configurou no tema 421 que o STF disse o seguinte o tribunal recusou o recurso ante a ausência de repercussão geral então ele negou a repercussão geral a esse tema que seria a limitação de taxa de juros por não se tratar de matéria constitucional certo então está fora da análise do do STF a limitação a 12% porque você não vai encontrar na constituição nada que diga que os juros devam ser limitados a 12% você encontrava mas isso não está mais por lá bom e agora vamos para a primeira pergunta dessa aula eu queria saber o que significa anatocismo muito bem essa palavra é estranha né anatocismo o que é anatocismo do grego vem o ana que é de novo repetição e tocos que seria os juros ou a geração né então anatocismo é a cobrança de juros sobre juros e é o que se convenciona chamar de capitalização de juros você pegar os juros colocar dentro do capital e cobrar juros sobre isso eu emprestei 100 cobrei 10 de juros vira 110 aí eu pego esse 110 aplico mais 10 que daria mais 11 reais então sairia 121 então esse processo é o chamado de capitalização de juros e é uma forma denominada aliás o nome que se dá para isso é anatocismo tá certo a capitalização de juros é um tema controverso é um tema que traz bastante discussão e ele essa capitalização de juros ela é vedada na ela é vedada na lei de usura e tem uma explicação porque se você limita os juros mas você permite capitalizações no intervalo inferior ao período vamos supôs você diz que os juros são de 12% ao ano mas capitalizados ao mês você chega no final com a taxa maior do que os 12% ok então a vedação de capitalização ela tem também um motivo de manter limitadas as taxas de juros de acordo com o que está previsto na lei agora então isso aí só lembrando o artigo 4º do decreto 22 626 que por sinal eu esqueci de comentar para vocês que é a famosa lei da usura é o decreto 22 626 de 7 de abril de 1933 eu não tinha feito a citação da norma só chamei por lei de usura mas não falei aqui para vocês o STF por meio da súmula 121 de 1963 ele vedou a capitalização de juros mas naquele ambiente em que estava valendo exclusivamente a lei da usura né e agora a gente pode ouvir a segunda pergunta da aula de hoje eu queria saber se a lei brasileira atual permite a capitalização de juros a lei atual permite capitalização de juros em algumas situações você tem na maioria das operações de crédito hoje que se dão por meio da cédula de crédito bancário elas tem a possibilidade de capitalização de juros que deve ser convencionado né a capitalização de juros então que foi teve o início de possibilidade nessa nova era aí com a medida provisória que terminou né na edição da medida provisória 2170 edição 36 né de 2001 foi permitida a capitalização dos juros e depois você teve como eu falei a cédula de crédito bancário e tudo mais o STJ ele se posicionou também com relação a capitalização de juros de uma forma de uma forma que a gente vai discutir agora que é o seguinte o STJ requer que essa capitalização esteja pactuada ou seja esteja prevista em contrato porém ele deu uma interpretação do que seria esse pacto uma coisa seria a expressa você ter uma cláusula estabelecendo os juros pactuados nesse contrato serão terão serão compostos né mensalmente serão compostos a cada dois meses enfim a periodicidade que se entender interessante pactuado por outro lado o STJ entendeu também que se a taxa mensal multiplicada por 12 fosse se ela for maior menor né do que a taxa anual constante do contrato ou seja eu pego a taxa mensal vamos por 3% multiplico por 12 dá 36% então se isso aí for menor do que a taxa anual que está no contrato certo que seria os 3% capitalizado estaria contratada a capitalização bom isso é uma questão bastante controversa porque eu acho que vai ser um pouco complicado com algumas taxas simples você observa isso facilmente agora se a gente botar taxas quebradas que na maioria das vezes os contratos no sistema financeiro são assim 2,75 1,49 o consumidor ter essa habilidade de ficar multiplicando e comparando e tudo mais eu diria que tem um pouco de dificuldade para fazer isso agora eu diria que tem muita dificuldade para fazer isso agora outra coisa que também não está implícita nessa contratação e nessa simples verificação é a periodicidade porque a capitalização ela pode ser em um período pode ser em qualquer período aqui eu quero deixar claro que eu não estou discutindo se a possibilidade de pactuação na realidade eu quero deixar bem claro eu não estou discutindo aqui se a a capitalização é boa ou se é ruim eu não estou entrando nesse mérito se ela deve ser proibida ou se ela não deve ser proibida agora se está se está definido tanto no âmbito no âmbito regulamentar porque isso vem de uma regra vem de uma lei quanto no âmbito jurisprudencial da necessidade de constar da norma do contrato a pactuação da capitalização se é obrigatório que isso aconteça eu acho que simplesmente multiplicar uma coisa por 12 e comparar com outra para ver se uma coisa é menor do que a outra isso aí não aponta numa direção de transparência até porque você não vai saber qual o período de capitalização que pode ser qualquer período pode ser mensal pode ser diário pode ser o que for então você não tem esse parâmetro mas feito esse comentário a gente encerra infelizmente essa última aula que foi um prazer enorme ter estado com vocês aqui e antes de terminar eu vou só fazer um resumo nós tratamos da comparação da taxa de abertura de crédito com a taxa de cadastro a tarifa de cadastro para início de relacionamento nós falamos que ela só se aplica no início de relacionamento e que a taxa de abertura de crédito não mais existe está certo nós falamos também da usura do que das definições de usura e nós falamos também eu falei aqui para você da questão do do anatocismo que a capitalização que seria a cobrança de juros sobre juros e das vedações e decisões legais e jurisprudenciais que ocorreram então agradeço imensamente a sua participação se você não assistiu as outras aulas convido você a ir à internet assistir e divulgar esse tema que é um tema que interessa no meu entendimento a muita gente e eu espero que você tenha gostado um abraço e até a próxima ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri